O grupo de índios da tribo Guarani-Caiuá, que invadiu a fazenda Cambará, no município de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, ganhou mais tempo contra a justiça. É que a Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio e o Ministério Público Federal recorreram da decisão judicial que determinava a saída deles das terras ocupadas. A ONG Survival International denunciou que 170 índios estão cercados no local por pistoleiros. A entidade afirma que capatazes foram contratados para intimidar os indígenas. Os índios tentam, com a invasão, pressionar o governo a demarcar seus territórios. A ordem para a retirada do grupo tinha levado os índios a anunciar um suicídio coletivo. A falta de controle na demarcação de terras tem provocado a migração dos índios de suas terras. Esse movimento acaba deixando os indígenas em situação precária à beira das estradas.